Oi gente, um momento de luto para o cinema mundial. Faleceu um astro do Titanic e também do filme A Profecia. Pois é, David Warner, ator britânico que brilhou como um Spacer, vilão em Titanic, morreu nesse último domingo aos 80 anos. De acordo com nota enviada pela família BBC, o Warner morreu em decorrência de uma doença relacionada ao câncer. Nos últimos 18 meses, ele lidou com um diagnóstico com sua típica graça e dignidade. Nós, amigos e família, sentiremos muito a falta. Nos lembraremos dele como um homem parceiro, pai generoso, compassivo e de bom coração. Seu legado de trabalho extraordinário tocou a vida de muitas pessoas em decorrente de muitos anos. Estamos de coração partido de seu comunicado. Acreditado com mais de 220 produções, trabalhou em vários filmes que venceram o Oscar, As Aventuras de John Jones, Titanic, também venceu o Emmy como melhor ator coadjuvante, por Massada, em 1981 fez Terra Prometida, Jornada das Estrelas 4, brilhou em vários filmes. Ele tem uma história dedicada ao cinema, mais de 220 produções. E, claro, quem curtiu Titanic, A Profecia, vários outros filmes, vai lembrar do Warner com muito carinho. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, não esquece, o bloco social, um beijão, hein? Tchau, tchau!